Olha só pessoal, chegando pro cá aqui, que encontra José Burgos, o rei da camisaria aqui no Setor Branco, aqui diretamente do Moda Centro de Santa Cruz. Ele tem uma novidade e vai trazer pra gente. Mostra pra gente essas novidades aí que tu tem em camisas. Muito bem, sou grato aí a Michel, um cara exemplar, um cara que trabalha na transparência. E fico feliz, vocês atacadistas, senhoras e senhores, que estão à procura de garimpar mais um atacadista para as vossas empresas. Portanto, você encontrou, me dê um voto e confiança, não dois, vamos trabalhar junto. A gente deu uma alicerçada na nossa fábrica e hoje eu venho aqui com alegria mostrar pra vocês as 40.1 e 40.2 Gold. Mercadoria, preço de fábrica, preço de indústria, agilidade, pronta entrega. Outubro, novembro e dezembro, de fato, nunca falhou. Portanto, vou mostrar pra vocês aqui a camisa ao avesso. É exatamente isso, meu amigo. Você tá acostumado a ver uma camisa assim por fora? Você vai ver uma camisa por dentro. Reforço, ombro a ombro. Show de bola. Mercadoria toda travetada, toda trabalhada. Pagueamento interno semelhante às de shopping. Com um padrão de costura pra aqueles clientes que são exigentes. Dá um close aqui, meu amigo. Show de bola. Sem falar das estampas, que isso aqui é um gel emborrachado, elastano, horizontal e vertical. José Burgos, gostei. E a gramatura? 185, 96% algodão, Pima, o original. Dois, 4% de elastano. Exato. Foi esse nosso trabalho. Tem diversas estampas, preço, agilidade, pronta entrega. Enviemos com toda a responsabilidade. Ônibus, carreta, excursão. Meu amigo, a gente envia, Michel, até de jumento. A gente tá aqui pra trabalhar. Muitas novidades. Deixa eu dar um zoom aqui e passar pro pessoal ver essa mercadoria. Pessoal, olha só aqui. Mercadoria diferente. Uma mais linda do que a outra. Eu esqueci até de falar os tamanhos. Vamos falar os tamanhos pra vocês. E aqui, ó. Os tamanhos aqui, que é o que é entrega. Mil camisas aqui que o cliente comprou, Michel. Mas tu esqueceu de falar dos tamanhos dessas camisas. BM, G, GG e excesso de fofura. Diga mais. Excesso de fofura? É, meu amigo. G3, G1, G2. Tem também. Amigo, a gente só não fabrica, a gente só não fabrica pano de boneca. Mas a gente fabrica camisa. Olha, show de bola. Muito bom. Tá vendo aí, pessoal? Show de bola. Muito bem. Outro detalhe muito interessante que eu esqueci de perguntar e vamos perguntar agora. Ele tá atendendo o pessoal ali, ó. Não para não. É pração aqui. É 24 horas. Aqui, ó. Cadê aí, Michel? O cliente que comprou, ele tá perguntando se poderia trocar. Meu irmão, da mesma forma que a gente lhe atende com alegria, a gente troca aqui a camisa com alegria. Show de bom. É trocar a camisa, viu? Eu vou ser no mal daí, doutor. A partir de quanto as camisas? A partir de quanto? Meu irmão, seis camisas, meu amigo. A gente tá aqui pra trabalhar. A gente tá no mesmo barco, Michel. Pra excursões, transportadoras. Ondas, carretas, excursão, via correio, os de jumento. A gente manda de jumento também. Pronto, show de bola. O telefone, o telefone. Tá aqui, tá aqui. Pessoal, o telefone. E também tem o estragão da turma aqui, ó. Bem aqui. 81 Pernambuco, 9 da frente, 97 28 47 02. O estragão José Burgos, camisaria. Show de bola. Então, tá entrega aí. Show de bola. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estruve através desse contato pra ligar o caderno aos fornecedores. Leva esse tempo pra quem tá começando. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções. Liga pro cabra aqui, tá bom? Então é isso aí. Show de bola. Olha só que mercadoria linda. Esperando por vocês aqui. Então, cuida.